A coisa que podíamos estar a fazer... Agora. Colaram-nos o short. NN. Vem jogar o jogo, vem agora. À direita, à direita! Veste um bloco! Veste para trás agora. Eu sei, eu sei. Eu disse, eu falei, eu disse, caga. Ah, desculpe. Ah, é isso. É logo a adreção. É logo a adreção. Agora tudo deu, mano. Olha, não vou. Estão a poder estar a sair. Não sei, mas não está... Não deu-me. Logar assim. Ah, está bem. Ok, pal. Ok, pal. Ok, pal. Vai vir o Stador. Ok, tu vem. Mas já está, também. Ah, podem ter... A merda. Morreu o Sanduiche. Passa-me ao K, pal. P1. Estão a nível 10 face it. Não, acho que só têm dois. Mas o Step não é só nível 10. O Step é muito melhor que o nível 10 normal. Jogas no site? E eu jogo onde? O jogo é short. Estão a poder? Só este otário mandou a smoke a ver-me a fazer mais isso. Foda-se, mano. Foda-se, puto. O CS está fudido, mano. Tenho de me engressar. Foda-se. Tinhas dado uma... Uma peladinha. Vamos lá acima. Vai? Flasharam o B. Ai, matou-me a correr, puto. Matou-me a correr, puto. Mais dois B. Puxa a bomba. Puxa a bomba. Puxa a bomba. Puxa a bomba. Corre a lei. Corre a lei. Corre a lei. Já saiu. Já saiu. Já saiu. Podemos ir escutar aqui. Não é para puxar short, ok? É para meter o spam e para recuar. Vocês no meio. Encosta-te à parede da frente. É para meter o spam e para recuar. É para meter o spam e para recuar. Vocês no meio. Smoke deep. Isto vai ser... Não consegues fazer o one way? Não consegues fazer o one way à direita? Não. Não consigo. Não? Não, não consigo. Eu abro à frente. Se ele tiver de AW eu morro. Mano, ganhe o top mid e mete um spam, caralho! Vocês estão a gozar, caralho! Faço uma coca. O vale é que tem futuro no CS? Claro que tem futuro no CS. Ele ainda está muito no início, pá. Os cascais rendem em preço-qualidade. E aí, o caralho. O papi, por exemplo. O papi é uma reta do caralho. Olha, ainda ontem eu joguei com um ush e coloco. O gajo a disparar é uma máquina, mano. O gajo não percebe nada de CS ainda. Como é que é possível, mano? Tipo, foda-se aquele gajo numa equipa como deve ser a trabalhar. Mas o puto joga bem, mano. Tu não tens noção. Ele dispara mesmo bem. O gajo joga mesmo bem. O gajo tem feeling. Agora, pá. O pessoal fica a nível 10. Joga a nível 10. Ao invés de arranjarem equipas para treinar e melhorar. É fudido. Mas agora há muita equipazinha, pá. Há muita coisa. Vá, mantenha o default, please. Mantenha o default, ok? Ele flasha. Tu flashas para ele, Drones. Tu flashas para ele. Tem spawn para flashar. Não vi a passagem do túnel, atenção. Atenção. De acordo. Mataste-te. 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 Mataste-te, mataste-te, mataste-te. Mataste-te, mataste-te, mataste-te. Uh, e a bala que eu levei. Puta panha-me a subir a caixa. Mãe, mãe, porta. Vem, era esse. Tá um B. Um B e um A. Tá um B e um A. Bomba está na base. Fica tu com o túnel. Ok. E foste-te matar, caralho. Eu estou-te a dizer para encolheres, caralho. Foda-se, tu és burro, caralho. Mano, tu és burro, caralho. Bora short, bora short. Não queres gravar. Caralho, deixa-me só matam aqui. Sim, sim, para. Mataram-me. Mano, what the fuck, o que é que este gajo fez, caralho? Tem AW1? Pode. Foda-se. Foda-se. Com a bomba, bro. Puta, não se via, caralho. Pô, não, pô, não. Estava a disparar, tu. Ficou a minha nade-me. Puxou B, puxou B. Cuidado, azul. Estou contigo. Vamos só ver se este gajo é grande. Está ali o pezinho, pezinho, pezinho. Foda-se. Que puta. 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 Tem a capas no CT. Apanha-se a capas. Está cheio. Está cheio. Ainda não plantou, vai plantar. Podes andar, podes andar. Vai andando, vai andando. Isso. Ele vai ter que plantar, tens que apanhar o gajo a plantar. Vai andando, caralho! Tenhas medo! Ele vê-te assim. Linda, caralho! Tu saia contigo! C****** Não sei o que estou a fazer, pá! C****** Deixa eu Estava lá. Ai, caralho.